E aí 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 Os cana meu tem, eu sou porque eu sou de quebrada Não aguenta me ver com um jana Já queda em quatro, mas sabe que não arruma nada Sei, sei, sei que só querem ter minha fama Os cana meu tem, eu sou porque eu sou de quebrada Não aguenta me ver com um jana Já queda em quatro, mas sabe que não arruma nada Sei, sei, sei que só querem ter minha fama Se eu toque essa bitch, nós queimo charu Ela é mais gata que as bi da novela Quem entra com pão, nunca vai ser naru Não chama de nós, a sua filha se mel Só quero ver os preto de ouro no topo Branco racista, nós deita no soco Saco, minha grana, se fazia o paypal Eu deixo um volume de grana no bolso Meus dentes era torto, agora tem ice Se quis essa bitch, hoje eu nem quero mais Já tem muita na TV, meu ligo moda fião Bitch, vem na minha goma, só não falar pro seu pai Tenta botar medo velho, mas não sou culpado Cê fica o cara certo e ela prefere o errado Essa aqui eu fiz brincando 3 horas da madrugada